Clientes e amigos da Sigma, preparamos para vocês hoje uma dica de operação da Sony HXR-NX5. Espero que vocês gostem. WB-Preset é a configuração do suíter de White Balance. Esse suíter de White Balance tem uma posição Preset A e B. Esse menu controla a posição Preset. Você tem três opções. A opção de fábrica é Outdoor, que dá uma temperatura nessa câmera. A Sony mandou com 6.500 Kelvin. Existe ainda a opção Indoor, que é 3.200 Kelvin e a opção Manual, Manu. A opção Manual você pode alterar. Nós já vimos no início do treinamento aqui, mas relembrando, Se eu colocar em Manu, quando eu apertar, ela está na chavinha A, eu vou passar para Preset. Ela vai estar lá em 6.500, que é a última temperatura registrada nessa chave, porque ela estava em Outdoor. Então, se eu apertar a bolinha de White Balance, o botão de Executar White Balance, ele vai acessar essa temperatura em Kelvin. E pelo knob, eu posso alterá-la manualmente. Então, se euasto tabiando o